A fome sofre o tédio da miséria Doutrindo a raiva dos que já não comem E louca de repente vira fera E fera se rebela contra os homens A fome pune a gordos inocentes Revela-se as fêmeas de revolta Pois arma com punhais o mal que sente Em cada gão reposo que se solta A fome vive a morte da esperança E mesmo seu fúria faz-se dança Até mostrar de vez os seus caninos E quando morte o sonho fere a vida Deixando a inocência enfurecida Levando o coração ao desatiro A fome sofre o tédio da miséria Doutrindo a raiva dos que já não comem E louca de repente vira fera E fera se rebela contra os homens A fome pune a gordos inocentes Revela-se as fêmeas de revolta Pois arma com punhais o mal que sente Em cada gão reposo que se solta A fome vive a morte da esperança E mesmo seu fúria faz-se dança Até mostrar de vez os seus caninos E quando morte o sonho fere a vida Deixando a inocência enfurecida Levando o coração ao desatiro Levando o coração ao desatiro Levando o coração ao desatiro Levando o coração ao desatiro